Então você acabou de ver aí como que é feita a furação para a gente colocar a flange de 50 milímetros. Então você usa uma serra copo de 64 e uma furadeira. Você adapta ali a serra copo na furadeira e faz esse furo aqui que fica perfeito. Porém, dá para fazer com papel que vem junto ali com a sua flange, que a gente chama ele de gabarito. Aí você coloca ele aqui, você desenha com uma caneta e depois vem aí com uma faca ou um ferro quente e faz o recorte também e vai ficar perfeito. E só aquela dica final, para esse vídeo eu já tinha aproveitado um pequeno furo que tinha aqui e fiz a furação nele. Porém, se você for fazer para sistema de criação de peixe, esse furo tem que começar uns 15 centímetros abaixo da borda, que dá mais ou menos aqui um palmo fechado. Então esse furo teria que estar bem aqui. Desta forma aqui que tem que ser feito. Vocês estão vendo que dá um pouco mais de um palmo, porque se você fizer a furação muito em cima, vai faltar água lá embaixo na sua bomba d'água, porque começa a não ter força de queda aqui de vazão.